Não é caso de rir. Eu ri porque eu lembrei do futebol americano. Tô rindo, mas é com respeito. Dois pontos. Como eu sempre digo, minha opinião não é nada na fila do pão, porém darei a si mesmo. Primeiro, foi desnecessária a força do segurança. Ah, sim, com certeza. Foi. Foi desnecessária. Ele fez o papel dele, ele trabalhou, mas foi desnecessário. Poderia ter contido a moça, segurado. Ele não precisava ter dado esse empurrão, ter dado essa pancada na fã do Leonardo. Foi desnecessário? Foi. Segundo ponto. É desnecessário você invadir palco do cantor? Sim. Você é fã? É. Ama? Amo. Tá ali louca pra ver ele de perto? Tá. É desnecessário invadir. Nayara Zevedo já parou o show pra falar o quanto é perigoso subir em cima do palco, porque ela tá cheia de fios, tá cheia de coisas. Vocês já viram vários outros artistas que tiveram o palco invadido e aí o segurança tem que conter, ou o artista trata mal, o artista tá naquele momento concentrado cantando. Aí você imagina que você tá de costas, a pessoa vem correndo nas suas costas, do nada, sendo que você tá ali trabalhando, né? Vamos, vamos, se imagina aí onde você tá, você tá aí, fazendo o seu trabalho. Do nada surge uma pessoa nas suas costas ali, desesperada. É desnecessário. Parem com isso, parem de invadir palco. Uma hora pode dar ruim, e aí vai dar ruim pro artista, vai dar ruim pra quem invadiu. Primeiro que vai dar ruim pra quem invadiu. Vai, essa moça aí, eu não sei o resultado, mas pode ter se machucado, porque a pancada desnecessária do segurança foi forte. Ela caiu do palco, gente. Foi errado o segurança? Foi. Foi errado ela de subir? Foi também. Também não vamos defender, romantizar, que a fã queria só um abraço do Leonardo. Gente, pelo amor de Deus, quer invadir? Espera no mínimo, o cara tá de frente pra você, vendo que você tá subindo. Vários artistas vêm e deixam o fã subir. Por quê? Porque ele tá vendo, ele tá vendo ali, às vezes, tá acompanhando durante o show, que é uma pessoa que tá muito desesperada, quer entregar alguma coisa, mas o artista está te vendo. Agora, o cara tá de costas, o cara tá concentrado, o segurança tá tentando fazer... Tá tudo errado ali. Tudo errado. Tudo. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto